Tua igreja é unida, nenhum mal poderá destruí-la Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá Comunhão e adoração que Deus reservou pra nós Sua alegria está neste lugar, Sua paz entre nós hoje está Todos juntos louvamos ao Senhor, nosso Deus Pai O autor da criação do Seu trono, ouvindo Ele está nos louvores Nos louvores Todos juntos louvamos ao Senhor, nosso Deus Pai O autor da criação do Seu trono, ouvindo Ele está nos louvores Nosso louvor Nosso louvor As pessoas que estão nos assistindo pela TV Informativo O pastor Aldino Krieger e da irmã Maia Krieger Deus abençoe ricamente a vida de vocês Neste momento quero retornar aos trabalhos do Senhor Saúde amada igreja, com a paz do Senhor E a saudação ao nosso querido ministério Ao nosso orquestra que estão cooperando de forma tão especial Nós queremos fazer algumas comunicações e também algum convite especial Os convites para os cultos já foram dados E nós queremos assim fazer um convite para os voluntários Há uma grande necessidade de nós trabalhar O que foi feito nos últimos 14 dias é milagre É milagre porque mãos ajudadoras, mãos prontas cooperaram E o trabalho tem sido desenvolvido de uma forma tão harmoniosa Tão especial Jesus livrou de todos os acidentes De tudo que podia acontecer Foi, tem sido assim, um trabalho muito lindo Quem que veio mais cedo e entrou ali na igreja Pôde ver que uma parte do foro já está sendo tirado E constatamos assim, como é que eu vou dizer Com um susto muito grande Que a madeira ali em cima está roída pelo copinho Deus livrou de acidentes Deus livrou os irmãos que caminharam lá em cima Colocaram o cabo, o multicabo Pisaram lá em cima nessas madeiras roídas pelo copinho Jesus livrou de acidentes Mas agora está sendo arrancado Tudo novo, vai ser feito um foro novo E o altar aqui Todo o trabalho pesado foi concluído O ateiro foi feito Agora vai ser colocado os cabos, os fios A eletrônica para ali o lugar Mas há um trabalho muito grande Um trabalho muito grande A tirada da terra ali nos fundos Eu quero convocar todos os voluntários Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Sempre ao sair do emprego Pode vir direto aqui E vai ser Vai ter ali fora caçambas Onde a terra vai ser tirada E colocada nas caçambas Então todas as noites E sempre vai ter um lanche aqui De repente vai ter uma carne no espeto Outro dia vai ter um salsichão no espeto Outro dia vai ter uma galinhada Aqueles que vêm do serviço Precisam também depois ter um reforço Então vocês são convocados para nos ajudar aqui E eu quero aqui também agradecer os líderes da juventude Eles têm sido um exemplo Eles convocaram a juventude E vocês sabem uma coisa? A juventude aceitou, encarou o desafio E vieram Foi, tem sido tremendo Sábado durante o dia 15 Sexta noite 15 jovens aqui trabalhando E tem que ver Sábado o dia todo 15 de novo Tem sido uma coisa muito linda E nós convocamos vocês, tá? A partir de amanhã Todos os dias Nós temos que tirar Toda essa terra ali atrás Aqui vamos quebrar Ali em cima Tem duas colunas E uma viga Então o tanque batismal Tem que ser feito muito rápido, pastor Tem que ser feito muito rápido Porque logo vamos ter batismo Então essa parede aqui vai ser retirada E vamos colocar mais atrás E o tanque batismo vai estar aqui Nessa posição Então nós precisamos ali atrás Também derrubar toda essa estrutura aqui A churrasqueira E fazer uma nova estrutura E uma chapa de concreto E abaixo da chapa de concreto Vai estar o tanque batismo Em cima da chapa Vamos colocar Três ou quatro Reservatórios De água Que vai captar a água da chuva E vamos ter ali Uns 120 mil litros de água Para a manutenção da igreja Água que Deus dá de graça Vem do céu Não passa pela corçã E vamos ter aqui Um trabalho muito lindo Toda a estrutura da igreja Os banheiros E todo o trabalho Fora a água potável Vai ser trazido da água Da chuva Então eu convoco vocês Eu quero agradecer A cooperação Então nós conclamamos vocês Para ajudar E sobretudo Orar Interceder Para que esse trabalho Seja feito Para glória e louvor Do nome do Senhor Que Deus abençoe Esta querida igreja Oh Jesus Vamos te aleijar Você que vai Toda a chamar E com ele E com o céu Nós iremos Após gozar Para que esse trabalho E com o céu E com a homenagem Eu sei que ele é O nosso general E agora eu vou por vir Em Jesus temos nosso poder Por você nos jazam temer Confia no seu amor Como fruto Para agradecer E nos temos todos Contra o mal E vamos a Jesus Feito Ele é o nosso Que ele heró E agora eu vou por vir Crentes para Jesus Olhar Pela que sempre se lutar Ao inimigo Acalmatei O evangelho Anunciai E nos temos todos E nos temos todos Contra o mal E vamos a Jesus Ele é o nosso Que ele heró E agora eu vou por vir A escritura A escritura nos diz assim Que Jesus É pra ti Ele O carinho A luz Feroz Que nos leva Ao seu Enfim E nos temos todos Contra o mal E vamos a Jesus Ele é o nosso Que ele heró E agora eu vou por vir A escritura nos diz assim E nos temos todos Contra o mal E vamos a Jesus Ele é o nosso Digno de glória E honra Levantemos Nossas mãos Pra teu nome Exaltar Digno de glória E honra Levantemos Nossas mãos Pra teu nome Exaltar Por que grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Digno de glória Digno de glória E honra E honra E honra Que grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Por que grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti 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 Porque grande és tu Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti 특is Maravilha Maravilhas fazes tu